Música Legal, vou te falar um pouquinho sobre mim, eu estudei aqui na universidade, eu sou agrônomo de formação, também sofri de produtor, sempre estive ligada ao meio rural, hoje eu sou membro da IWCA e desde o começo, desde como gestora do cafezal, eu achei que era uma vitrine para mostrar para as pessoas quem são essas mulheres que produzem café, eu estou vendo aqui que são produtoras de café, vocês gostam de ir novos, ela também, já que me dizia que é senhora, produtora de café, então todo mundo fala assim, é café de mulheres, café de mulheres, mas quem são essas mulheres? Tem uma oportunidade que a gente tem, hoje, eu acho que o pessoal que é estudante da UFLA pelos temas das palestras, se puderam observar, e são palestras realmente voltadas para esse público, são essas mulheres que estão no campo, foi uma forma que eu achei de ajudar elas, é a segunda edição que a gente faz essa semana das mulheres, então durante toda a semana lá na cafezal, todo o nosso café contrato está sendo preparado com café produzido por essas mulheres, então no subcapítulo do campo das vertentes da WCA, então se vocês tiverem a oportunidade, vão experimentar que tem café muito bom, vou começar meu workshop, depois do almoço, bate um sono, vou colocar esse workshop, a gente bebe o café, fica acordado para assistir as outras palestras, vai ser um esquema um pouco pesado de palestras, a gente tem quatro palestras seguidas, aproximadamente 40 minutos cada, mas entre um intervalo ou outro, sempre vai ter um cafézinho, porque não pode faltar, muito bom, faz muita saúde. Uma das dúvidas que eu mais ouço lá na cafeteria é, mas como que se faz o café? Então, gente, como que se faz o café? Eu vou jogar o café na água, vou ferver, eu fervar, eu fervo, que café que eu tomo, como que eu vou usar esse café? Então, a gente vai estar lá todas essas dúvidas, se vocês ficarem com mais algumas dúvidas, podem perguntar, a gente tem aí 40 minutos para falar e ensinar a vocês como fazer o café de vocês em casa. Então, o que eu preciso para fazer um café? Eu preciso de um porta-filtro, o que vai ser esse porta-filtro? Isso aqui é um porta-filtro. Então, hoje, qual método que a gente vai usar? Porque dentro da cafeteria a gente tem diversas formas de extrair a bebida do café, só que no caso, o que a gente tem em casa? Um porta-filtro desse aqui convencional, que a gente chama de melita. Então, eu poderia ter trago outros métodos, mas isso aqui não é meu objetivo, eu quero realmente fazer que o café seja uma bebida acessível para vocês e que a gente consiga extrair do café tudo que ele tem de bom, todas as propriedades que ele tem para a nossa saúde e além do prazer de se tomar um bom café. Porque não adianta a gente ter um café muito legal se a gente não sabe preparar. Então, a gente vai precisar do porta-filtro, o segundo item lá que eu tenho é o filtro. No caso, quando eu estou usando o melita, esse filtro aqui é do tamanho 103. Eu vou utilizar o filtro também do tamanho 103. Então, tem o filtro, um recipiente para eu colocar o café, no caso aqui eu estou usando a minha garrafa, água, eu já esquentei a minha água para aqui na minha chaleira aqui, e o meu café. Hoje, o café que a gente está utilizando é o café do produtora Maria Helena, esse aqui não é uma embalagem dele, mas é o produtora Maria Helena, que é da Fazenda Três Porteiras. Conhecido mais que o café do neve, tem a mais da água que eu fiz, ó, vocês podem comprar, é muito bom. Então, temos todos os equipamentos, temos todos os equipamentos. Então, vamos lá, começar a falar sobre cada um deles. O meu porta-filtro, para que serve o meu porta-filtro? O meu porta-filtro vai ser o suporte, onde eu vou colocar o meu filtro. Isso faz toda a diferença. Eu posso ter porta-filtro de plástico, que é o caso do meu, eu tenho porta-filtro de cerâmica, eu posso ter um porta-filtro de vidro, eu posso ter um porta-filtro que é um outro material de plástico que não é esse. Então, o tipo de material que é feito no meu porta-filtro vai dar diferença na bebida que eu vou ter. Se eu uso o porta-filtro, por exemplo, de cerâmica, a cerâmica mantém muito mais a temperatura que o plástico, vocês concordam? Se a gente ficou bebendo café numa canequinha e o café numa cerâmica, o café vai ficar mais quentinho na cerâmica. Então, isso na hora de preparar o café, eu vou estar perdendo menos temperatura da minha água. E vocês vão ver que isso é muito importante. Então, como que eu vou fazer a escolha do meu material, do meu porta-filtro? Depende do meu objetivo. Eu quero trabalhar com uma bebida especial, mais elaborada, eu utilizo um porta-filtro a um método melhor do que um bebido. E a qualidade do material também. A gente não vai utilizar material que solta resíduo, que dê sabor, porque isso vai influenciar na nossa bebida final. Toda hora que eu perdi a cerâmica, esse vai funcionar muito? Pode, claro. Esse material vai soltar resíduo? Esse daqui não dá sabor não, mas tem algumas marcas que soltam sabor. Só que você cheirar assim, você já sente. Aí a bebida fica com o outro lado. Ah! O nosso filtro. O nosso filtro é onde exatamente a gente coloca o café dentro para fazer o filtragem do café. Então, se preocupar sempre com comprar um filtro de qualidade, um filtro que atenda ao tamanho do nosso porta-filtro. Porque não adianta ter um porta-filtro 103 e eu comprar um filtro 102, vai ficar pequeno. Aí na hora de fazer, vai transbordar e vai para a minha bebida. Então, assim, você atentar ao tamanho, à qualidade. Eu não quero um papel que tenha cheiro forte, porque também vai passar para a minha bebida. Então, que tenha menos cheiro possível e tem outros detalhes que a gente vai ver. Questão do objetivo. Tem isso também. Aqui eu estou usando o porta-filtro de papel. Então, esse porta-filtro de papel, ele vai reter, por exemplo, os óleos que eu tenho no meu café. Eu poderia usar um porta-filtro de metal. Esse metal iria possibilitar essa passagem desses óleos. Mas não é o meu objetivo aqui hoje. Como eu falei com vocês, o meu objetivo é ensinar vocês a fazer e honrar o café que vocês têm em casa. Engadinho? Oi? De pano. De pano? De pano. E a gente vai deixar esse detergente. Se você não resambar isso bem, vai dar gosto. Você vai guardando, vai dar micro-organismo. Então, eu não gosto. Ele dá sabor. Eu prefiro de pano. E é verdade, Ana, que a gente deve lavar o papel ou passar água antes de fazer papel? O que é uma necessidade? A gente vai ver isso. Ah, tá tudo short. Estou adiantando. Vamos lá. E o nosso recipiente. O nosso recipiente vai depender muito do método que a gente está utilizando. No caso aqui, a gente vai fazer um café coado, que eu vou fazer ele direto na minha garrafa. Mas eu poderia fazer, por exemplo, uma peça francesa. Que é o próprio equipamento que é uma peça francesa, que é esse daqui, ó. O próprio método de extração, ele já é o recipiente onde o café está aí. Então, eu poderia fazer café na xícara. A gente tem quartas filtros, que são pequenininhos. E eu ia trazer, eu esqueci, já vou tentar de entrar agora para isso. Tem um pequenininho aqui, ele é tamanho 100. Então, ele faz a quantidade exata de uma xícara de café. Mas, às vezes, o pessoal mora sozinha e faz só uma xícara de café. Esse é o ideal. Garrafa, que é o caso que eu vou utilizar o próprio método. A água. Agora é que começa. Gente, água. Eu posso pegar qualquer água? Eu não posso pegar uma água da torneira? Não. É uma bebida, vocês vão ingerir, é um alimento. Vamos usar água de qualidade, uma água filtrada, limpa, sem cheiro, sem cor. A água mais limpa possível. A água que você pegaria no pó e fosse beber. Com relação à temperatura. Posso ferver a água? Pode ferver a água. Porém, tem vários fatores que vão influenciar nessa temperatura. Fui lá, comecei a fazer o meu café. Mas, aí, a dona Maria tocou com a faim e eu fui lá atender a dona Maria. Aí, desliguei o meu fogão. Depois que já tinha fervido a minha água, eu fui lá, atendi, versei. Aí, eu botei fria, vou continuar o meu café. Coloquei a minha água para ferver de novo. Aí, meu telefone tocou. Minha água ferveu, eu desliguei de novo. Fui lá atender. Aí, a minha água esfriou, eu fui lá, ligo o meu fogão de novo, vou ferver. Acontece alguma outra coisa. Desligue de novo. Então, eu estou fervendo essa água várias vezes. Primeiro, que essa água vai evaporar. Eu tenho uma quantidade de água que não vai ter mais. Segundo, dentro da nossa água, existe um determinado teor de sais. Se eu estou evaporando essa água e fervendo ela várias vezes consecutivas, eu estou fazendo com que esses sais fiquem muito concentrados. Esses sais, eles influenciam diretamente na bebida que eu botei. Então, o ideal é que eu não fervo várias vezes na mesma água. Se acontecer alguma coisa e você precisou sair e tomar essa água, eu estou acabando. E faça com o outro. Outra coisa relacionada à temperatura. Posso ferver? Deve ferver, gente. Porque, infelizmente, mesmo nos filtros que a gente tem em casa, a gente não sabe se realmente está havendo uma desinfecção, o que está acontecendo. Então, fervado. Porque, vou falar para vocês, 93 graus. Vocês têm termônico em casa? Vocês não têm termônico em casa. Quando você é fergado, o que vai acontecer? Você vai queimar seu café? Não vai queimar o café, gente. É fisicamente impossível. Quando a gente toca o café, o café chega a 200 graus. A água não vai fervendo a ir de 100 graus. Então, não vai ser a água fervendo que vai queimar seu café. O que vai acontecer com seu café? Seu café vai super extrair. O que é esse fenômeno de super extração? Eu vou fazer com que meu café libere muitos compostos. Isso, meu café vai ficar muito forte. E a gente também não quer que isso aconteça. Mas, em casa, não tem como você controlar. Se você espera a água subir, ferva a água, espera uns 2, 3 minutinhos e passa o seu café. Porque até você passar o seu café, tem uma série de coisas que você tem que fazer antes. Então, nesse tempo, a sua água já perdeu a temperatura e já chega a manter a temperatura de aproximadamente 93 graus. Então, tirem essa neura, essa mística. Esse negócio de 93 graus, eu uso lá na cafeteria, onde eu tenho equipamentos super precisos que me entregam isso. Em casa, não. A quantidade, quanto de água que eu vou utilizar. Isso vai depender de quanto café que eu vou utilizar. Eu vou fazer café aqui para ficar bebendo o dia inteiro? Não. O café vai perder temperatura, ele vai oxidar. Ele tem compostos que se oxidam muito rápido. Então, eu vou fazer a quantidade de café que eu vou beber. Se eu vou fazer uma xícara de café, por exemplo, o café da Marilena. Eu uso uma colher cheia para fazer uma xícara de café. O café da Cafézal. Eu uso um pouco menos de café, porque ele tem uma tocha um pouco mais escura, com relação ao café da Marilena. O café de mercado. Eu vou usar bem menos isso, porque o café de mercado, ele é carbonizado. O café que eu vou utilizar. Gente, importantíssimo. Aqui eu tenho muitos produtores. Vocês sabem como é difícil chegar esse material aqui para mim. Então, todo curso, toda palestra, todo lugar que eu vou, eu sempre levo a palavra do produtor. Porque eu sei como é difícil o produtor chegar e produzir uma saca de café. Eu sei como é difícil, quantas noites que eles ficam sem dormir, para conseguir fazer essa xícara de café, chegar até mim. Então, vamos honrar o trabalho desse produtor. Use esse café com respeito. Café do mercado, o que acontece? Eles pegam o resto do resto do resto, fazem um blend. Quem ama esse blend? Por quê? É um café com muito defeito, é um café de péssima qualidade. O que eles querem, ele é da vazão. Então, esse café, a gente está cheio de defeito, eu preciso torrar muito esse café. E esse café, ele tem um pó muito fininho. Não tem qualidade nenhuma, isso faz mal para a nossa saúde. Isso é carvão, isso tem compósitos benzênicos, isso é cancerígeno. Tudo que é muito queimado, é cancerígeno. Então, a gente não quer isso. O café, ele é ótimo para a saúde. Então, por que eu vou beber um café de qualidade? Muito bem, vai me fazer mal. Então, utiliza um café de qualidade. Procure um produtor perto de você. A gente está numa região super propícia. A gente tem, na Napa Fesal, não estou fazendo propaganda, mas o café que a gente vende lá, é praticamente o preço de custo que a Maria Helena lhe paga. O que a gente pega, tipo assim, uma atenção, sei lá, um ou dois reais. A Maria Helena sabe disso. E o que eu quero que vocês façam é que usem esse café de qualidade. Tem café da Fesal também que é diferente de qualidade. Às vezes tem um produtor perto de você, vai lá, compra o café dele. Tem tanta gente aqui na região virando café. Não fica comprando essas porcarias no mercado. Não parece que é chatice, mas, gente, é a saúde de vocês. E a saúde da família de vocês. Então, vamos usar um café bom, mesmo que vocês não entendam, não sejam degustadores de café, mas é por todas as questões que eu falei. Então, isso que eu falei aqui em relação à qualidade, eu vou falar um pouco sobre a gramatura do café. O que é a gramatura do café? A quantidade de café que eu vou utilizar. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando o café da Maria Helena. O café da Maria Helena, a minha gramatura, ou seja, a quantidade, quanto que eu pesei desse café, eu estou utilizando para fazer um litro de café, 70 gramas. Isso varia muito. Aqui no Brasil, a gente tem um padrão de beber um café mais forte. Então, não adianta eu querer fazer um padrão de bebida de Glowden Club, quem trabalha com degustação, vai entender melhor o que eu estou falando. A gente tem os protocolos onde a gente tem a degustação de café. Então, para Glowden Club, essas degustações, a gente utiliza uma proporção de aproximadamente 1 a 16. Se eu faço para o brasileiro uma proporção de 1 a 16, vai falar assim, nossa, mas esse chato, ainda mais um método como esse aqui, que não é tão eficiente. Lógico, a gente faz em casa, eu tenho um desse em casa, mas ele não é tão eficiente com relação aos outros métodos que a gente tem. Mas ele não é excessivo, então a gente tem que utilizar ele da melhor forma possível. Então, aqui eu vou usando 70 gramas para 1 litro, porque o café é um pouquinho mais importado. Granulometria. O que é essa granulometria? Qual que é o tamanhozinho do meu grãozinho, que na hora eu vou fazer a doagem? Então, quando eu vou falar com os meninos lá, quando eles iniciam o treino comigo, eu falo, gente, pensa numa folha de papel. Se eu tenho uma folha de papel inteira, eu consigo encostar nela em 4 lados, vocês concordam? Se eu rasgo ela no meio, eu não vou conseguir encostar nela em mais lados. À medida que eu for rasgando essa folha, eu tenho mais contato nas extremidades desse papel, vocês concordam? Isso é a superfície de contato. Quanto mais fininho for o meu pó, mais superfície de contato eu vou ter. Então, se eu faço um café com uma granulometria muito fina, eu vou estar tendo muitas superfícies de contato do meu café com o meu pó. O que é que isso vai acontecer? Novamente, super extração. Eu vou extrair compostos, porque eu não queria extrair. Eu vou ter uma bebida muito mais amarga. Eu não quero café amarga, eu quero café suave, que tenha uma fertilização um pouco de degradado, que tenha um sabor gostoso na boca. O amargor não é legal. Então, eu posso fazer uma granulometria muito grossa? Depende do método que eu for. Se eu for muito grossa, eu vou fazer aqui, a água vai passar direto. No caso, eu não vou ter tempo de contato dado com o meu pó. Então, eu vou fazer uma bebida muito aguadinha. Então, eu quero uma bebida mais equilibrada. Certo? Então, eu vou fazer uma homoagem que seja um pouquinho mais fina, mas pouca coisa que açúcar cristal. Então, é uma homoagem média fina. Para método rápido e belímpago. Combinado? Então, tá. A gente tem o nosso porta-filtro, temos o nosso filtro, temos o nosso recipiente, temos um esmalho de qualidade, temos um café de qualidade e uma proporção de água para café. Ok. O que a gente vai fazer agora? Vamos começar a fazer o nosso café. Então, eu tenho aqui um passo a passo que eu fiz, que parece que é coisa complicada, mas não é. O que a gente vai começar a fazer? Primeiro, o meu filtro. O meu filtro de papel tem essas viradinhas. Então, eu dobro essas viradinhas do filtro. Encaixa ele certinho no meu quarto-filtro. Encaixei. Aqui, antes de começar, quem estava aqui, vocês viram que eu moí o meu pó? É porque eu ia moer aqui nozinho para vocês, mas a gente teve um problema com o filtro de linha. Eu ia moer antes. Então, o café, depois de 15 minutos que ele moía, ele perde os principais aromas dele. Então, é muito importante a gente ter um moedor em casa. Às vezes, quando eu falo assim, tem um moedor em casa, nossa, mas é ruim, que negócio. Não, gente. Tem moedor de 60, 70 reais que dá para vocês ter em casa e utilizar. Às vezes, sei lá, vocês acham até com valor menor que esse e que são moedores bons. Então, é muito importante a gente preservar. Vocês lembram o que eu falei com relação ao trabalho que o produtor faz? O produtor faz um trabalho incrível. Aí, depois, a pessoa que torrou faz um trabalho incrível. Aí, vocês chegam e compram o café no híbrido, já perdeu os aromas. Não dá para morrer. Então, eu tenho o meu café que foi aberto na hora. E eu tenho a minha água também, que eu já estou já quentei. O que eu vou fazer antes de preparar meu café? Sempre, sempre. Vou escaldar todo o meu equipamento. Então, eu tenho aqui a minha garrafa, o meu porta-filtro e o meu fio. Dá para vocês verem? Aqui eu tenho água quente. Então, eu vou jogar água quente por todo o meu fio. O que acontece? Esse filtro, para ele ficar nesse formatinho, meu bonitinho, ele tem uma goma. Então, eu preciso retirar essa goma. Senão, o meu café vai ficar com as duas de papelão. E eu quero café com as duas de papelão? Não quero. Eu quero café com as duas de papelão. Certo? Vou jogar um pouquinho dentro da minha garrafa também. Vou jogar muito aqui, gente, porque eu não tenho onde... Escaldei a minha garrafa. Escaldei o meu filtro, o meu porta-filtro. Vou colocar o café que eu acabei de moer. Vai que der. Coloquei. E agora? É só jogar água? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão fazer água com açúcar em casa, ele mexe ou não? O café tem açúcar. Eu preciso movimentar esse café e essa água para extrair esses compostos do meu café. Não só açúcar, outros compostos precisam de edificação. Então, eu vou sempre fazer movimentos circulares de forma a agitar o conteúdo que eu vou ter dentro do porta-filtro. Esse movimento que eu faço circular, isso já é uma ótima agitação. Vou jogar a minha água toda de uma vez? Não. Primeiro a gente molha. Eu molhei todo o meu pó que estava aqui dentro. E eu estou fazendo o que chamo de pré-infusão. Então, por aproximadamente 30 segundos, eu vou deixar que essa água entre em contato com todo o meu pó. Me certificando que essa água realmente molhou todo o meu pó. Esse filtro aqui, se vocês jogarem água toda de uma vez, vocês que fazem café em casa, vão ver. Porque aqui no finalzinho dele, o que vai acontecer? Ele vai tomar uma bola de café seco. Não vai molhar. Então, não pode isso acontecer. Se eu pesei 70 gramas para fazer meu café para um litro, eu tento ter todas as minhas 70 gramas em contato com a minha água. Então, eu molhei, está passando ali devagar. Vou jogando mais um pouquinho. Enquanto isso, eu já estou sentindo o cheirinho do café. Vocês estão sentindo aí? Não sei se quem está. Mas é que tem um cheiro maravilhoso. Não é, beleza? Obrigada por isso. Esse cheiro aqui já é comprovado pela ciência que ele traz a sensação de bem-estar. Então, o café é um ritual. Então, normalmente a gente faz café para começar o dia, para estar com os amigos, para estar com a família. Então, o café é realmente um ritual. E ele proporciona esse bem-estar na gente. Naquela colher de soco comercial, dá 100 gramas bem cheias. Aí depende do seu momento de olho. Mas é uma coisa de dois colher. Bem cheias. 100 gramas dá. Por exemplo, o da Tafisal, se você for usar, você pode colocar 5. Ele é um pouco tempo, mas um pouquinho mais forte. E não é um café especial, como o da Marilé. Não é um café profundo. Então, gente, já está passando aqui. Então, vou jogar a peça na minha água. Sempre no colher de circulares. Muito bom, né? Eu já tenho um pouco de café pronto. Arthur, tem uma garrafa lá atrás com o Arthur. Tem esse copinho, já tem café pronto. Enquanto eu vou passando aqui, se vocês quiserem beber café também, podem beber. Se vocês quiserem esperar para beber esse daqui, acho que não vai dar para todo mundo, porque eu estou fazendo muito mais para demonstração. Mas é o mesmo café, ela passa em todos vocês. Manu, me contem, Jérô. Oi. Sobre a doação, se isso vai alterar o que? O que você pode fazer? O que acontece? O açúcar, ele vai brincar nas nossas papilas da boca. Ele vai entrar em todas as células pequenas da saúde. Então, quando você for beber o seu café, você vai sentir só o açúcar da saccharose, do açúcar cristal que você jogou ali, ou dependendo do açúcar que você vai jogando. Então, você não vai sentir realmente o aroma, o sabor desse café que você está bebendo. Então, você vai deixar de ter toda aquela sensação do café, do aroma, do corpo, da acidez. Ela vai ficar toda mascarada só em cima do açúcar. Porque o café, ele tem uma acidez natural. Quando você fala sobre o açúcar, você não vai sentir isso. Sei por favor. Gente, é uma cultura, eu sei que é muito difícil. A gente trabalha, a gente vive no Brasil, numa cultura, e a gente bebe cafés de uma qualidade muito ruim, de uma qualidade inferior. É difícil tomar esse café sem açúcar, eu concordo. O que eu estou falando de beber esse café sem açúcar é esse tipo de café aqui. É o café que a gente consegue ter acesso. Em alguns lugares, eu sei que é mais difícil. Por exemplo, você falar isso aqui no Almoçou, eles vão falar que você está louca. Mas aqui eu não estou louca, a gente consegue ter acesso a um café com preço legal, preço justo e papel de quantidade. Mais alguma coisa? Vou continuar aqui, terminar de passar o meu café. E para aplicar o molhador, tem que ajudar o peso, tem que ajudar. Qual a ajuda? Aonde? O molhador tem que ajudar o pé, tem que ajudar o pé, tem que estar aberto. Qual o molhador que você tem? Qual? Eu tenho um eléctrico. Se eu vou com água? Ó, você está com água? Ó. É, é. Sabe o pincel de pintor? Vem de, sei lá, aqui em lá, você separa a fruta. Com o pincel, limpa com o pincel, não joga água, porque aquilo ali é uma máquina. E tem testes metais. Você está diminuindo a idade do seu equipamento. Você senta em contato com a água aqui, você pode promover uma ruasão aqui. Se tiver, deve ter um molhadorzinho. Aham. E eu vou com o pincelzinho. De vez em quando, compra um óleo próprio, coloca ali um óleo que eu não deixei ele de sabor. E eu deixei uns três dias sem usar ele, quando eu passava a sua bebida, mas por dentro. Ah, onde você pode usar a fruta? Eu vou com o pincelzinho. Eu vou com o pincelzinho, com a roça. Aí o arroz, que é o meio que eu tenho, não sei quem você faz uma coisa. Mas é muito legal, porque o valor não tem nada, ele é meio, ele é meio. Tem óculos que a máquina, esse é fácil, você vai ficar mais fininha, a outra parte dos seus equipamentos. Não, é, mas é bem. Então, é mais fininho e põe um amedito cheio de peças de arroz. Aí, o que vai cair é o resto dos... A gente tem que buscar para o excesso de óleo. Aí ele sai todinho que é maravilhoso. Aí você vai com isso assim. E escova de lente também. Dura. É bom para limpar. Acho que é um fuzinho. Apesar algumas coisas que não se coberta. Mas é só para o meu livro. Não, sabe? Não fica na sala depois. É porque eu não tenho nenhum do coletor desse modelo. Então, o meu é o anual. Então, tem que ser o resto do meu livro. É mais acíntico, não há duas vezes. Eu não peço. É maravilhoso. Aí, gente. Pessoal, vocês querem troféia? Querem pegar a troféia? Está bom estar aqui atrás. Fiquem à vontade. Descaféu da Mariana. Pessoal... Eu vou prescrever... Eu acho que estou casada. Mas tudo bem. Obrigado. 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 Um dos propósitos que tem o café é cafeína. Então, a gente tem uma quantidade de café que a gente pode beber por dia. O que acontece? Se a gente beber, além disso, a cafeína funciona como um antinutriente, mas não pode funcionar com a nossa saúde. Então, pessoas adultas podem consumir aproximadamente 900 ml de café. Então, se atentem a essa quantidade, não trapassem isso, porque vocês vão ficar viciados, vocês ficarem sem beber. Vai dar dor de cabeça, vai dar trevor, vai dar diversos sinais de abstinência. Então, assim, 900 ml de escondido. Há estudantes aí da madrugada, escondido, bota, e não trapassem isso, tá bom? Gente, o que eu tinha que passar para vocês é isso. Agradecer a presença de todo mundo. Quem tem redes sociais aí, essa pessoa, a gente está sempre promovendo conteúdo técnico, científico, sobre cafés, sobre cafeicultores, principalmente os cafeicultores que estão mais próximos da gente aqui na região. Então, sigam a gente lá. Vá até a cafeteria também. Experimentem. Conheçam os meus meninos, os meus cristais. São meninos muito bons, todos estudantes aqui na universidade. E eu tenho aqui, além dos meus cristais que trabalham na comida, os meus clientes cristais, né? Porque eu estou vendo vários aqui que são clientes fiéis. Todos os dias, duas, três, cinco vezes por dia lá na cafeína. Muito obrigada. E já ultrapassaram 900 ml. E já ultrapassaram 900 ml. Eu falo, menino, para de beber café. Gente, uma coisa importante que não é só café, que tem cafeína não, tá? Bebidas energéticas, tem cafeína. Então, se atentem a essa quantidade aí. Tá bom? Então, era isso. Muito obrigada pelo presença de vocês. A gente vai ter um privado e a próxima palestra vai ser com a gláusca, a gláusca do Sebrae.